A gente tá com o Alfredo, que é presidente dos cão, isso aí é... Alfredo, como é que tá tu, macho? Tá bom, meu filho, tá tudo beleza. Ah, vem cá, tu mora onde mesmo? Eu moro aqui na rua... Coronel Manejido. Ah, vem cá, há quantos anos você é presidente dos cão aí? Do grupo aí? Guará. Guará. Eu saí, não tem idade. Ó, mas na época que eu recebi o documento, de eu ser presidente mesmo, tipo, Manoel, Manoel, Pereira da Conceição, Valdemar Pereira da Conceição me entregou em 1964. E tem quantos nesse grupo ainda? Quarenta e seis componentes. É? Quarenta e seis componentes. E você se reúne com eles? Se reúne com eles, nós temos sede. Sim. Aonde é a sede? A sede é aqui, de junto, no abrigo do Zé. Ah, macho. E qual foi a última vez que vocês fizeram a apresentação? Aqui no PSS de Catica do Moura. Eu, meu filho Tiago Dias, eu botei ele pra vestir de cão, que ele me pediu, ele vou só ter que sair. Que você recebeu minha mensagem todinha, vou ter uma corrente pra você ser traquinha igual a eu. Vou ter uma força tão grande que se você ver, eu boto o Manoel, ele sobe dois metros pra cima, ele fica assim igual ao novo. Por que você chamou ele, meu filho? Chamei meu filho porque eu considero muito ele. Quem? Tiago Dias, eu considero que ele é meu filho. É meu filhinho, de papai. Eu gosto dele. Olha, se lembre, é que vocês não sabem, eu discursei, mas ele, ele me deu o microfone pra discursar, lá do Catimboé. Eu sou um homem de lá, o trabalho de com a cidade, mas ele disse, você vai ficar comigo. Eu não tô com ele, tá bom. Tá com quem? Com Tiago. E ninguém me toma, nem o fujo dele, nem o fujo dele, nem o fujinho. Ele merece tudo isso aí, velho. Sim, vou tomar um pouquinho de vossa ou não. Manda aí. Culpa da floresta. Limba minha boca, floresta. Ô meu pai. Então você é o chefe aí dos cão? Não, hoje eu não sou chefe. Ninguém me toma. Eu sou o componente dos cão. Componente. Eu sou o dono, ninguém me toma. Não passa de pai para fim, dentro de fim pela pai. Quando eu rei aí, ó, eu boto uma pessoa que seja uma pessoa minha, que nem parente, eu boto. Ah, vem cá, e para vestir com aquela roupa, tal, aquele espeto, é que tipo de material, aquele que você lambuza os caras? Você não sabe, é coisa boa, velho. A análise de vestir, ali você, nós tem, eu, no meu caso, eu sou o foguista. Sabe o que é foguista? É que solta o fogo. Ali você bota parafina, vinagre, óleo de comida, ei, e o querazém, tatu, ou o jacaré. Oxi, é, velho? É. Aí dá aquela chama de fogo. Ah, chama de fogo é o que traz ela, eu chamo três vezes, velho. Mas você não botou o Tiago para usar aquele não, né? Não, eu soltou perto dele. Soltou perto dele? Pertinho dele. E tu vestiu o que nele? Ele vestiu o que lá num dia? Ele botou um par de chifres nele, um calção, cabo e asa. E a lança, que é a lança do Satanás mesmo. Ele estava uma pessoa muito delicada, velho. Você vê a moral naquele lá. Não é agora um PSS, não é para todo mundo. E ele inaugurou, eu inaugurei com ele. Olha aí, rapaz. Você vê que quando a pessoa sai dos infernos, é para inaugurar uma coisa boa. Olha aí, eu sou o repórter. Fala sério, alô, dona de casa. Rapaz, é assim, ó. Eu sou o repórter. Eu abro espaço para todo mundo. E eu não conhecia você, não, mocho. Ah, pois, mano? Os cabos aqui pediam aqui para eu entrevistar. Não, manda para eu me conheço. Ah, mas... Eu sou... Se você repórter... Marazinho de açúcar. Eu sou um velhinho. Casado. Com tanto... Não, viu? Com todo o respeito, eu mereço toda a mensagem que você me dá. Eu dou a você também. O mundo mundo, eu dou a vocês. Sabe por quê? Porque o bom é assim, ó. É vocês. Aquele que está em mim, aquele que está em vocês. Tudo que eu faço é pedido por Deus. Que isso aí é o negócio público do plano de escão. Não é dividido com ninguém. Deus pediu. Mostra como foi fizeram na terra comigo. Mostre, por favor, fizeram comigo. E eu estou matando. Eu estou dizendo a vocês que eu me digo a forma que eu me digo para vocês. Sou uma pessoa que eu gosto de vocês. Por favor. Não me julgue para não ser julgado. E que aqueles que... Deus grandeu do idioma. Aqueles que fizeram o papel errado com Jesus, já foi todo mundo embora. Vem cá. E aí, quando é que vai ter uma apresentação aí? Já sabe? Vou fazer agora na... Na... Na Santa Porta. Lá em Salvador? Em Salvador. Lá. Pronto. Vai ser agora no dia... Hoje é quanto, ali? Hoje é 12. 12. No dia 23 nós estamos lá. A gente tem uma exposição lá. Uma exposição no Salvador. Estamos fazendo uma apresentação. Pronto. Valeu, então. É vulgo, né? Não. 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 O chefe... Não. O apresentador Guarado, o chefe dos campos. Valeu, então. Tudo de bom para o senhor aí, viu? Muito obrigado. Olha, eu sou o repórter. Fala sério. É, dona de casa. Aí, ó. Você se inscreva no canal, tá? Se inscreva no canal. Compartilha aí o programa. Eu retorno aí nos estúdios. Fala sério.